Oi, oi gente, eu sou o seu Fake, bom estar aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo que vocês me pediram demais, que é jogando com VPN aqui no Sky Minigames, que pra quem não sabe é um servidor BR, mas se eu não me engano, a host dele não é BR, ok, se eu não me engano é um host gringa, então eu tô aqui já com a minha VPN pra ver se eu vou ficar com menos lag, alguma coisa assim, é, ali no tab não mudou nada por enquanto, né. Mas enfim, vamos ver se a gente consegue jogar aí, eu me conectei com o de Nova York, que é a cidade de Nova York, né, e eu expliquei bem mal a última vez que era VPN, então só pra dar meio que uma explicada bem rápida, eu já fiz esse vídeo jogando no Hypixel com VPN, e basicamente a VPN é o seguinte, ela vai me conectar direto com Nova York, no caso, que é onde eu coloquei a VPN, né, mas também dá pra colocar, por exemplo, em outras cidades, e por que que isso é melhor? Por que que, tipo, é mais fácil eu colocar direto de Nova York, do que deixar a minha internet trabalhar sozinha? Porque a minha internet vai passar por várias cidades, vários países, várias coisas, até chegar no servidor lá dos Estados Unidos, né, então aqui não, aqui ela vai direto usando a VPN, ok? Então bora começar aí, vamos ver se vai ficar com menos lag, alguma coisa assim, bora lá. Beleza, galera, vamos pra primeira partida, vamos ver se a gente consegue ganhar, e mano, tá muito calor, eu juro por tudo que tá muito calor, e mano, eu não sei se vai ter alguma diferença jogando com VPN ou sem, na moral, eu não faço ideia, mas eu acho que não, na real, velho, eu acho que não, porque, meu Deus, ah não, velho, para de bugar, sai, pelo amor de Deus, velho, que negócio ruim da desgraça, beleza, já joga aqui essa speedzinha, essa speedona, Ah, velho, ô, eu chego no meio, não tem nada pra mim, mano, tem bloco, o que que eu quero bloco, velho? Não vou matar ninguém com bloco, ó, o cara vem com peitoral, velho, só falta ser uma Vanessa também na mão dele aí, eu choro. Beleza, eu matei, tem um carinha ali também meio perdido, vou matar porque eu quero peitoral, não, não, merda, ô bosta, viu? Calma, esse aqui também vai, já tá indo, já vai, já vai, já vai, já vai, mano, mesmo assim, tipo, Mesmo que eu esteja um pouco menos lagado, os caras ainda estão muito lagados, então não muda nada praticamente, tá ligado? Não adianta eu estar deslagado e esse cara tá lagadaço, e esse cara tinha um monte de regen por algum motivo que eu não sei explicar, ok, acho que é o kit dele, acho que é o kit, beleza, vamos aproveitar esse kit aqui então, fazer um rush aqui pro meio, na tranquilidade, tá, o cara tem peitoral, velho, eu queria ter um peitoral, cara, você pode me dar seu peitoral, cara? Se o meu PC parar de travar, ih, acabou, beleza, vamos pra próxima, beleza, vamos continuar então, ver se a gente consegue ganhar mais algumas partidas, mas daí foi bem rápido até essa primeira partida, e, mano, eu nunca venho com espada, na verdade, tipo, as vezes eu venho, mas, quando eu venho eu também não falo, mas eu gosto de vir com espada de sharp, velho, logo no início, porque, se eu não pegar a Vanessa, pelo menos eu tenho uma espada boa, e eu me preocupo mais com espada do que armadura, velho, Porque, a gente, que, a galera que prefere ficar combando, tipo eu, eu gosto de ficar combando, tá ligado, as vezes a gente não comba, mas eu prefiro ficar combando, então eu preciso de uma espada boa, geralmente Porque, se não, tipo, a armadura é bom sempre, mas, como eu vou tentar jogar, vou tentar dar o máximo pra combar o cara, as vezes a espada é melhor do que a armadura Tá, vamos comer aqui, tá vindo um cara ali pelo outro lado, você não vai achar nada aí, viu, amigo, peguei tudo já, isso, perde tempo aí abrindo o baú enquanto eu te bato Ah, tá, entendi Meu Deus Ah, os caras vão focar em mim, velho, por quê? Olha como é que tá o outro maluco, velho, sai fora Os caras são muito loucos aqui, velho Os caras não pensam antes de fazer os atos Fiz um parkour aqui nas florestas Ô, mano, aquele cara ali tem uma Vanessa Ai, eu vou pegar esse peitoral pra mim Ih, eu tenho peitoral sim Olha como é que tá esse cara, velho Ah, tá bom Ah, tá bom Mentira que eu não... Eu acertei a enderpeel, velho, como assim? Beleza, vamos pra próxima aqui, então Deixa eu jogar já a enderpeel aqui lá Você tá de brincadeira que eu fiz isso, mano Ah, não, mano Ah, esse cara vai vir pra cá, mas eu tenho... Ai, 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 vai Ai, mano Eu... eu não vou... Mano, eu juro, eu não... Eu não tenho mais vontade de gravar no Sky Mini Games, velho Eu só gravo porque tem muito inscrito que tem conta pirata e aparece nos vídeos, tá ligado? Na moral, velho, isso desanima demais Mano, na moral, comentem aí Vocês realmente querem que eu só jogue aqui, velho? Porque... Tanto de bug que tem, o tanto de coisa cagada que tem aqui nesse servidor, velho Eu prefiro muito mais gravar só no Hypixel, velho Só que eu gravo aqui por conta que tem muito inscrito que tem pirata, então é legal de aparecer Só que, mano, eu acho que o vídeo fica ruim quando o servidor tá todo cagado, tá ligado? Então comentem aí, por favor Se vocês querem que eu só jogue aqui ou se eu passe pro Hypixel também Porque, mano, eu juro pra vocês, velho Os caras falam, ah, é choro porque todo mundo tem os mesmos bugs Tá bom, mas eu tô gravando, velho Eu gravo dois vídeos por dia e tem que ficar me ferrando por causa de bug Ou me atrasando por causa disso, tá ligado? Então, eu sei que é meio chato isso Pra galera que gosta de aparecer nos vídeos, que não tem original e tal Mas, mano, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer, velho É chato pra mim ficar jogando aqui Não, você não, você não Você sai daqui Beleza, obrigado Você sai daqui Olha, velho Magulho e volta Tá, eu já peguei tudo, viu, amiguinho Você pode tentar rapelar tudo, mas eu já peguei Aqui também, beleza Só pra conferir, né, mano Dá que ele confere Já tá com a flechada Beleza Aí, ó Ih, errei Vem, então Então vem Então vem Eu não peguei nada de muito bom, cara Mas então vem Nossa, o cara tá muito forte Jesus Mas aqui nós comba, fi Ah, tá bom E ele é o... Ele teleporta Daí, seu combo, né E o cara teleporta A flechada também não vai, né Como você pode visualizar aí Poucos bugs Poucos bugs Não, não, não Você não vai me derrubar, não Você não vai me derrubar, não Você não vai fazer isso comigo, né Você não vai fazer isso comigo, né Você não vai fazer isso comigo, né Obrigado Obrigado Vamos pra próxima Beleza, vamos continuar, então Deixa eu pegar aqui as paradinhas Ok Ah, velho Eu vim com espada de iron Eu odeio vim com espada de iron, mano Juro Ih Sai Mano Tem dois caras no meio Pera Ah, velho Mano, eu vou Na moral, velho Só vou acabar de gravar esse vídeo aqui Na moral Velho, por mais que muita gente fale que é show Que, tipo É coisa de retardado ficar reclamando do servidor, velho Pô Eu jogo aqui, tá ligado Tem gente que compra VIP aqui E o bagulho não é Não melhora Saca? Cada vez piora Então, mano, não sei se eu vou continuar gravando aqui Na moral Tem que ter muito comentário pedindo pra eu continuar aqui Porque, pelo amor de Deus Isso aí me estressa demais, velho Tipo, não é nem por, sei lá Eu sei que é besteira ficar dando rage em cima de um, tipo, jogo de Minecraft, tá ligado Mas é um bagulho que é chato, velho Se fosse uma vez ou outra Olha isso Tem um cara ali voando, velho Ele é um mago Eita, bosta Se fosse uma vez ou outra, tá beleza Mas isso é toda hora, velho Não para Isso é toda hora E vocês sabem disso Ô, merda Ué Opa Voltei Vamos patinar Ei Olha lá, quer ver como eu morri Nossa, velho Não sei como que eu não morri Nossa O cara caiu Será que vai contar aqui pra mim? Não Ih, peguei uma espada melhor, boa Era tudo que eu queria Olha aí, o cara deixou no baú uma espada boa pra mim, hein Isso daqui é um sinal, hein Meu Deus do céu Para Mano Pelo amor de Deus, velho Calma Pera, pera, pera Já foi, já foi, já foi Calma que já foi Beleza Meu Deus, velho Eu não tenho mais pacientes pra jogar aqui, não, velho Eu não tenho mais pacientes pra jogar aqui, não Você tá de brincadeira comigo Ih Pera Pera Sorte que o Pandora is back, né, galera Quem viu o vídeo do Diniz tá ligado Eita Pera, vamos Deixa eu ver se não tem mais nada aqui de bom no meio Ah, um arco, velho Um arco Se tiver flecha que... Nossa Certinho Certinho pra mim Feito sob medida Eu tenho 32 flechas, amigo Eu tenho 32 flechas, amigo Você vai vir? Você vai vir? Se não, eu vou Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí Ficou aí de gracinha? Tá de gracinha, meu irmão? Tá de gracinha, meu irmão? Beleza, matei Boa Vamos pra próxima Ô, mano, é tipo... Eu sei que é meio besteira ficar reclamando e tal toda hora Mas, tipo, é bem chato, velho Tá ligado? Principalmente pra mim, que tem que gravar sempre aqui E... E vocês gostam Tipo, não me... Não é só por mim Saca? É mais pelo vídeo do que por mim, velho Porque eu nem ligo tanto que ocorra esse tanto de bug aí Mas é... Fica chato, fica feio pro vídeo gravar num servidor bugado Sacou? Entenderam? Pera, deixa eu pegar tudo aqui Qual é o melhor arco? Esse daqui Tá, beleza Vamos já descer aqui Eu vou descer no enderpeel mesmo porque eu não levo dano Quer dizer, às vezes eu levo, né? Não sei porquê, mas às vezes acontece de levar dano Ok Opa Tem um cara em cima Ok, eu sabia que ele ia vir Não Nossa Salvei muito Ok, pera Tem que me arrumar primeiro Antes da batalha Nossa, o cara Vacilou muito, amigo Nossa, eu achei que eu ia jogar o cara na ponte, velho Vai tentar Olha isso Eu dei O hit não vai Que louco É o hit invisível Fiz doubles aqui Double skills Peraí, eu vou matar triples aqui, ó Mas não vai contar Contou triple? Não contou, né? Não conta triple Beleza, o último não O penúltimo tá aqui, veio agitando Atrás? Eu levei um hit das costas? Ah Provavelmente ele jogou ovo, alguma coisa Ah, você vai jogar dano, né? Ai, meu Deus do céu Que dano Agora entendi porque o nome é dano instantâneo Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, ferrou Não, 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 não Esse cara é bom, velho Esse cara é bom Pera, 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 pera Bola a estratégia Bola a estratégia Sai fora Se afasta Se afasta Não O que eu fiz O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz Não, 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 não Ele tá com pouca vida Vem 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 Não Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos rir pro cara Vamos rir pro cara Matei Nossa Que batalha louca Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau